Olá, tudo bem com você? Esse é o livro que será distribuído aos milhões no Brasil, no mundo, no próximo ano e em 2024. Um livro que tem mudado a vida, a cosmovisão, o pensamento, o olhar de muitas e muitas pessoas ao longo das décadas. Eu mesmo fui grandemente influenciado pelo conteúdo deste livro. Os pioneiros do adventismo no Brasil também, Guilherme Stein e outros pioneiros que dedicaram a vida à pregação do evangelho, foram alcançados pela leitura deste livro. Por isso, faça planos de, no próximo ano, daqui a alguns meses, na verdade, se envolver no trabalho voluntário de levar este conteúdo, este livro, a muitas e muitas pessoas que precisam saber do que está escrito aqui. O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente. Para contribuir um pouco, dar a minha parcelinha de contribuição nessa grande iniciativa, eu tenho postado aqui no meu canal, toda semana ou cada duas semanas, um vídeo em que eu faço um resumo de cada capítulo do livro Grande Conflito, para motivar você a lê-lo, estudá-lo antes de entregá-lo e, quando for entregar, ter toda a convicção de que esse livro contém a verdade bíblica para este tempo. O capítulo de hoje é oito, a controvérsia. Continuamos aqui estudando a vida, o impacto que Lutero teve na história do cristianismo, sendo o nome mais importante da reforma protestante. Nós temos estudado, ao longo desses últimos vídeos, por meio desses últimos vídeos aqui no canal, a história da reforma. Já vimos outros nomes e agora estamos aqui analisando o impacto de Lutero. Martinho Lutero, esse monge que nasceu num lar humilde, que alcançou, desenvolveu, teve uma carreira bastante destacada como doutor em teologia, muito sincero, a gente percebe isso ao ler sobre a história dele, porque ele correu riscos, inclusive, de perder a vida ao defender a verdade que ele descobriu na palavra de Deus, numa Bíblia acorrentada lá na parede do mosteiro. Lutero escreveu muito, Lutero pregou sobre essas ideias, foi ele que afixou na porta do castelo lá de Wittenberg as teses e o porquê da discordância dele com os desmandos da igreja romana. Então, no capítulo 8, eu vou ler aqui alguns trechos para você, diz assim, a Assembleia se reuniu na cidade de Worms, na Alemanha. A Assembleia queria julgar os ensinos de Lutero, a postura dele, enfim. O Papa, na verdade, o papado queria destruir Lutero, mas então uma Assembleia convocada. Pela primeira vez, os príncipes da Alemanha conheceriam seu jovem monarca em Assembleia. Oficiais da igreja e do Estado, bem como embaixadores de terras estrangeiras, se reuniram todos em Worms, na Alemanha. No entanto, o assunto que despertava o mais profundo interesse era o reformador Martim Lutero. Carlos havia instruído o eleitor a levar Lutero com ele, garantindo proteção e prometendo o livre debate das questões em disputa. Lutero escreveu para o eleitor, Se o imperador está me chamando, não posso duvidar de que esse seja o chamado do próprio Deus. Se tem a intenção de lançar mão de violência contra mim, coloco a questão nas mãos do Senhor. Se não for da vontade de Deus, da vontade dele, de Deus, me salvar, minha vida pouca importância tem. Espere tudo de mim, menos fugir ou me retratar. Fugir não posso e me retratar muito menos. A gente vê aqui o tempo todo Lutero manifestando coragem, convicção e amor pela palavra de Deus, ainda que ele pudesse pagar com a vida isso aí, essa postura, não? Anjos de Deus enviaram raios de luz às trevas do erro e abriram os corações à verdade. O poder da verdade divina controlou até mesmo os inimigos da reforma e preparou o caminho para a grande obra que estava prestes a acontecer. A voz daquele que é maior do que Lutero foi ouvida na Assembleia. Então, quando estavam ali todos aqueles prelados, aqueles líderes da igreja e líderes do Estado, do reino, aqueles príncipes nobres, Lutero, então, ele teve a oportunidade de testemunhar da verdade bíblica diante dessas pessoas. E ali estava ele. Cientes do preconceito e do ódio existentes contra Lutero, seus amigos temiam que o salvo conduto não fosse respeitado. Ele respondeu, abre aspas, palavras de Lutero, Cristo me dará seu espírito para vencer esses ministros do erro. Eu os desprezei em vida e triunfarei sobre eles por meio da minha morte. Estão ocupados em Worms tentando me forçar a me retratar e esta será a minha retratação. Ele diz aqui, eu disse no passado que o Papa era o vicário de Cristo, mas agora afirmo que ele é o adversário do Senhor e apóstolo do diabo. Palavras muito fortes. E com certeza o papado não estava satisfeito com essa postura dele e com as pessoas que estavam cada vez mais seguindo Lutero. Que vem ser depois os luteranos, né? Aqui na página 69 é dito, um velho general, herói de muitas batalhas, disse para Lutero com bondade, pobre monge, você agora está prestes a fazer uma resistência mais nobre do que eu ou qualquer outro capitão já fizemos nas mais sangrentas das nossas batalhas. Mas, se sua causa é justa, vá em frente, em nome de Deus, e nada tema. O Senhor não abandonará. Bonitas palavras desse general. O Papa o havia banido e excluído da sociedade humana. Mesmo assim, ele, Lutero, né? Mesmo assim, ele havia sido convocado em linguagem respeitosa e foi recebido perante a mais distinta assembleia do mundo. Roma já estava descendo do trono e foi a voz de um monge que causou sua humilhação. Só o fato de Lutero estar ali naquela assembleia podendo ser ouvido e não morto na fogueira como queria o papado, como tinha feito com João Rus, por exemplo, Rus e outros, né? Já era uma vitória para Lutero e para a reforma. Porque ele seria ouvido, suas ideias seriam consideradas. No dia seguinte, Lutero deveria... Aqui no primeiro dia, Lutero foi conclamado a se retratar e ele disse que não faria isso. E pediu um dia para refletir, para pensar. E ele passou aquela noite, na verdade, orando e buscando Deus, né? Uma intimidade maior com Deus. E no dia seguinte, Lutero deveria dar a sua resposta final. Por um instante, seu coração desanimou. Seus inimigos pareciam triunfar. Nuvens se formaram ao seu redor e pareciam separá-lo de Deus. Em angústia de espírito, ele derramou seus clamores ao quebrados de coração rendido, ao único capaz de compreendê-los por completo. Ele passou aquelas horas, como eu disse, em oração, buscando o poder de Deus. Em sua necessidade absoluta, ele se apegou à fé em Cristo, o poderoso libertador. Ele não compareceria diante do concílio sozinho. A paz voltou ao seu coração e ele se alegrou por ter a permissão de exaltar a palavra de Deus diante dos governadores das nações. Na verdade, a gente vê aqui o cumprimento daquelas promessas bíblicas que dizem, por exemplo, quando vocês forem levados diante de autoridades, não se preocupe com o que devem falar, porque o Espírito Santo vai lhes dar as palavras corretas. Então, a comunhão de Lutera com Deus, com Jesus, era tão íntima que ele confiava nessa promessa de que ele teria as palavras certas e, portanto, não precisava temer coisa nenhuma, porque Deus estava do lado dele. Esse parágrafo aqui na página 71, eu acho realmente maravilhoso. O reformador respondeu ali, diante do concílio, daquela assembleia, com pessoas ouvindo com muita atenção, algumas querendo matá-lo, inclusive, né? Já que sua serena majestade e suas altezas exigem de mim uma resposta clara, simples e precisa, eu lhes darei, e é a seguinte, não posso sujeitar minha fé nem ao Papa, nem a concílios, pois é tão claro como a luz do dia, que eles erraram com frequência e contradisseram uns aos outros. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, não posso me retratar, nem o farei, pois não é seguro para um cristão falar contra a sua consciência. Aqui estou, não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Emocionante, simplesmente emocionante. Ainda mais se nós pensarmos que em breve chegará o tempo em que nós teremos que manifestar a mesma convicção, firmeza, de propósito, ao não ceder às exigências deste mundo, ao não ceder às ideologias que tentam minar a nossa fé na palavra de Deus, ao não ceder às pressões das autoridades que vão tentar nos obrigar a seguir mandamentos humanos e não os divinos. Nós precisamos aprender muito desse exemplo de Lutero, de entregar a vida nas mãos de Deus e confiar nele e manter nossa posição firme. Eu fico com a palavra, não com a palavra de seres humanos, de autoridades humanas. Muitos hoje se apegam a tradições de seus antepassados. Quando o Senhor envia mais luz, recusam aceitá-la, porque seus pais não o fizeram. Deus não poderá nos aprovar se olharmos para nossos pais, a fim de decidir qual é o nosso dever. Em vez de examinar a palavra da verdade, por nossa própria conta, prestaremos conta pela luz adicional da palavra de Deus que agora brilha sobre nós. Realmente, Lutero abriu mão das tradições que havia aprendido da igreja, dos escritos de homens, para, repito, ser fiel unicamente à Bíblia Sagrada, à palavra revelada de Deus. Então, esse conselho, essa advertência, ela chega até nós também. Não se apegue a tradições. Quem diz que as tradições estão corretas? Quem diz que a voz do povo é a voz de Deus? Quem diz que, só pelo fato de uma organização existir há muito mais tempo, ela está com a verdade, está com a razão? Veja, muitas vezes vemos na Bíblia o remanescente, um povo pequeno, sendo aquele que foi fiel à palavra de Deus. Então, não se impressione com pompa, com autoridade, com influência política, com poder, com maioria, porque, na verdade, o que deve nos mover é a palavra de Deus, como aconteceu com Lutero. Se o reformador tivesse cedido em um único ponto, Satanás e seus anjos teriam conquistado a vitória. Sua firmeza inabalável foi o meio de libertar a igreja e a influência desse homem que ousou pensar e agir por si mesmo afetaria a igreja e o mundo, não só em uma época, mas em todas as gerações futuras. Estamos aqui agora, no século XXI, refletindo sobre a vida, a obra, a postura de Martinho Lutero. Só porque ele foi firme, foi fiel, se ele tivesse cedido, talvez ficasse esquecido aí na poeira do tempo. Então, seja como Lutero, sejamos como Lutero, não cedamos as pressões do grupo, as pressões da cultura, as pressões da tradição, as pressões das novas ideias com cara de libertárias, de progressistas, como eu tenho tratado aqui no meu canal também desse assunto, cristianismo progressista, não vá nessa onda. seja como Lutero e tenha pensamento livre, não é porque seus amigos, porque seus colegas de faculdade, porque seu professor ou qualquer outra pessoa tem ideias diferentes da palavra de Deus que você tem que aceitar isso também. Seja livre. Deus respeita a sua liberdade de pensamento. Seja livre com base na revelação de Deus na Bíblia. Estude-a por si mesmo. Faça como Lutero. Seja um livre pensador. Livre para aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. Livre para obedecer os mandamentos e Deus livre para depor até a vida. Se você entender que é e se Deus lhe mostrar que é esse o seu caminho. Livre. Ao mesmo tempo, porém, todos os dias ele realizava mais do que parecia possível a um homem só fazer. Sua pena nunca ficou parada. Seus inimigos ficavam pasmos e confusos com as suas, com as provas tangíveis de que ele continuava ativo. Porque aquele amigo dele, né, o Frederico, ele o escondeu. Nem ele sabia onde estava Lutero porque ele não queria correr o risco de, ao ser pressionado por uma autoridade papal ou qualquer outra, ele ter que dizer onde Lutero estava. Então, ele não quis saber. Lutero foi escondido num castelo em Wartburg e lá ele não ficou parado, não. Ele escreveu bastante. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Lutero começa a traduzir a Bíblia para a língua do povo. Esse foi um dos pecados também que lhe foram submidos pelo papado porque só a igreja podia, na ótica deles, a igreja católica, podia interpretar a Bíblia e não as pessoas, não o povo. E Lutero, ao traduzir a Bíblia do latim para latim, grego, hebraico, para a língua do povo, ele estava, então, oferecendo a revelação de Deus de forma acessível a todos. Ele também traduziu o Novo Testamento para o alemão. de sua pátimos de pedra continuou a proclamar o evangelho por quase um ano e a repreender os erros de sua era, de seu tempo. E, finalmente, o capítulo encerra desse jeito. O Senhor queria resguardar a reforma desse perigo. Olhos humanos procuravam Lutero como o intérprete da verdade. Ele foi retirado de tal maneira que todos os olhos só poderiam se dirigir ao autor eterno da verdade. Ele mais diz que Lutero também foi retirado de cena por um tempo para o bem dele, para que ele não se vangloriasse, não se sentisse mais do que deveria sentir, não se achasse o tal por estar fazendo uma obra tão grande e também para que as pessoas não ficassem olhando para ele como a revelação, como o guia delas. Deus queria que elas olhassem para a Bíblia, para ele. Infelizmente, depois da morte do Lutero, muitas pessoas acabaram ficando um tanto estagnadas na compreensão da Bíblia, no estudo dela, passaram a seguir as ideias de Lutero e não avançaram na descoberta de mais verdades que os levariam para mais perto do que Deus realmente revelou na Bíblia. Deus precisava continuar esse processo de reforma. Do contrário, aquilo que Lutero fez avançar ficaria estagnado no tempo, parado, e Deus não queria isso. Deus queria que toda a luz da sua palavra fosse revelada, ainda que levasse mais alguns séculos para que isso acontecesse. Alguns anos atrás, eu tive a alegria, o privilégio de visitar essa cidade de Worms, para onde Lutero foi para responder diante daquelas autoridades. Ali, há um monumento a Lutero, reconhecendo sua fé, sua coragem, o seu papel de reformador, e nesse local eu gravei um vídeo na época falando sobre a vida de Lutero, a sua coragem, falando daquilo que ali em Worms aconteceu, uma cena tão importante, tão significativa. E eu quero encerrar este vídeo deixando com você esse pequeno vídeo que eu gravei lá em Worms alguns anos atrás. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. A cidade de Worms fica localizada no sudoeste da Alemanha, no estado da Renânia, Palatinado, na margem esquerda ocidental do rio Reno, entre Mogúncia ao norte e Ludwig Schaffern ao sul. Worms tem menos de 100 mil habitantes e reúne um pouco de tudo, história milenar, perço de lendas, arquitetura de tirar o fôlego e rota obrigatória para quem se interessa pelo judaísmo e pela história do cristianismo. Ficam ali o Museu dos Nibelungos, a muralha medieval, e o cemitério judaico mais antigo da Europa, do ano de 1076. Worms também teve papel importante durante a reforma protestante. O padre alemão Martinho Lutero foi chamado à cidade para renunciar ou confirmar suas ideias durante a dieta real de 1521. A palavra dieta vem do latim dieta, que quer dizer modo de viver. Segundo o dicionário Micaelis, dieta tem dois significados, regime alimentício e assembleia política ou administrativa. Em 1517, o padre Martinho Lutero fez severas críticas à Igreja Católica Romana quanto à cobrança de indulgências, à venda de relíquias religiosas, à proibição de o povo ler a Bíblia e a práticas religiosas infundadas. Para a Igreja Católica, um dos grandes pecados de Lutero foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão, a língua do povo. Também em 1517, Lutero afixou na porta da Igreja de Wittenberg suas famosas 95 teses. No dia 16 de abril, Lutero se apresentou diante da dieta em Formes. Mostraram ao doutor em teologia uma mesa cheia de cópias de seus escritos e então perguntaram se os textos eram dele e se ele acreditava mesmo no conteúdo das obras. Lutero pediu um tempo para pensar em sua resposta, isolou-se em oração e voltou a se apresentar à dieta no dia seguinte, declarando corajosamente que não podia voltar atrás no que havia escrito. arriscou a vida em defesa daquilo em que acreditava. No dia 25 de maio de 1521, o imperador Carlos V redigiu o édito de Formes, declarando Lutero fugitivo e herege. Dessa forma, Formes entrou definitivamente para a história. A cidade de Formes aqui na Alemanha foi palco de um evento muito importante para a teologia cristã, para a história da humanidade, enfim, um evento que marcou profundamente, especialmente a história da Alemanha. Estou falando de Martinho Lutero e aqui atrás há um monumento onde ficava exatamente o local em que foi feito o julgamento de Lutero, a dieta de Formes. Para cá, Lutero viajou quando foi denunciado pelo Papa para que pudesse comparecer diante de Carlos V, o imperador, a fim de se retratar ou não, de se defender das acusações que lhe foram feitas. No livro O Grande Conflito, a autora Ellen White faz uma descrição bastante interessante do que aconteceu neste local no século XVI. Ela diz assim, os que obstinadamente fechavam os olhos à luz e decidiram não se convencer da verdade ficaram enraivecidos com o poder das palavras de Lutero. Quando acabou de falar, o porta-voz da dieta, cheio de ira, disse, não respondeste a pergunta feita, exige-se que dês resposta clara e precisa. Tu vais te retratar ou não? O reformador respondeu, visto que a vossa sereníssima majestade e vossas nobres altezas exigem de mim resposta clara, simples e precisa, eu vou dá-la. E é esta. Não posso submeter-me a... não posso submeter a minha fé, quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e entrado em contradição. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, da Bíblia Sagrada ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei e a menos que assim submetam a minha consciência à palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a sua consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém. Certamente que as pessoas que observavam esse julgamento, essa dieta aqui em Vorms, ficaram maravilhadas ou enraivecidas, claro, com essas palavras de fé e de coragem de Martinho Lutero. E podemos até imaginar que o próprio universo expectante estava com os olhos atentos para esse local enquanto essa questão tão importante era decidida. realmente é um monumento que nos faz pensar na importância da fidelidade à palavra de Deus e o quão corajosos temos que ser quando o assunto envolve a consciência e a defesa das escrituras sagradas. de Deus. Música Legenda Adriana Zanotto